É preciso ter cuidado na hora de comprar passagens aéreas É que o golpe envolvendo a compra dos bilhetes pela internet Tem sido cada vez mais comum Olha aí A Evelyn é uma das vítimas que caiu no golpe das passagens aéreas Após clicar em um anúncio nas redes sociais Ela conta que não desconfiou e explica como foi enganada Havia lá promo, promo, um site escrito assim Promo de voos e tem o restante lá, .com Caí diretamente no site da companhia aérea Fiz o login do meu perfil e busquei a passagem normalmente Quando eu fui para a parte de pagamento, eu tentei comprar pelo meu cartão de crédito Quando deu o cartão de crédito, não foi liberado, deu a opção de Pix E no Pix haveria um desconto de 15% Peguei o link de pagamento e paguei Tudo idêntico à página da companhia aérea A ficha só caiu após ela perceber que a confirmação do voo não chegava por e-mail No dia seguinte, não chegou a passagem no meu e-mail, aí eu já comecei a ficar muito preocupada A Maria teve os planos de assistir um jogo de basquete em Salvador frustrados Ela também comprou a falsa passagem após acessar um link por meio de uma publicação patrocinada Eu sofri um golpe comprando passagem aérea no Instagram Lá tinha um anúncio da Latam, onde falava que a passagem era mais barata Tudo mais facilitado E o mais interessante, a logo era da Latam O e-mail que eles me passaram confirmando o pagamento para eu fazer no Pix Eu me atentei no detalhe, que na hora de fazer o Pix apareceu o nome de uma pessoa física Só em 2023 foram mais de 15 mil vítimas de golpes cometidos pela internet Até maio deste ano, a Polícia Civil registrou 5.700 ocorrências de estelionato virtual Esse advogado explica como analisar os sites para não cair em golpes como esses Todo cidadão deve tomar cuidado na hora de receber links promocionais Comprar passagens aéreas promocionais Porque ele precisa certificar se aquele site Se aquela oferta está vindo realmente de sites idôneos Sites oficiais Geralmente os sites que praticam esse tipo de oferta Não são sites que tem gmail.com ou yahoo.com São sites oficiais São sites da empresa, empresa.com Pois é, em nota a Latam afirmou que costuma publicar com frequência alerta Sobre fraudes nas redes sociais e também no site A empresa afirma ainda que reforça informações sobre canais oficiais de comunicação E que a venda de passagens também em toda aquela plataforma E que não solicita o pagamento fora do site oficial da companhia